Ninguém ouviu um solo sar de dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares, onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor E ecoa noite e dia É surprecedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como solução Ninguém me ouviu Um sol está de dor No canto do Brasil Um amendo triste sempre voou Desde que o índio guerreiro Foi do cativeiro, índio larga Negro, eduou Um canto de revolta pelos ar No quilombo dos calmares Onde se fugiu Fora a luta dos incompetentes Pela guerra das correntes Nada adiantou Se de guerra em paz e paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Cantar, amigo Oh, 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 oh O canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um solo ser de dor 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 Sou apenas como um solo tereso Legenda Adriana Zanotto